A nova ferramenta é uma forma de dar acessibilidade às pessoas surdas que fazem parte do grupo das comorbidades. Por serem deficientes permanentes, elas já podem receber a vacina contra a Covid-19. Essa é uma ponte de acesso quebrando uma barreira que é a comunicação. A pessoa surda, nem toda pessoa surda é alfabetizada. Então ela precisa desse apoio com tradução em libras, que é a nossa língua brasileira de sinais. E através da central de libras da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, em parceria com a Secretaria de Saúde, nós estabelecemos a campanha de atendimento. Então qualquer pessoa surda que chegue a uma unidade de vacinação terá garantida a sua comunicação com a equipe de saúde que irá proceder à vacina. A partir do momento que se identifica que um desses grupos é pertencente à classe das pessoas com deficiência auditiva, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, nós definimos que o agendamento, ele continua normalmente, mas a pessoa para poder ser atendida e poder ser compreendida, ela precisa de ter essa interface com o tradutor de libras. O apoio é feito, na maioria das vezes, de forma virtual. As informações para a pessoa surda podem ser acessadas tanto de casa ou direto no posto de vacinação. Funcionário ou pacientes podem pedir o apoio de forma online a um intérprete de libras para os esclarecimentos. O virtual será o mais acessado, eu tenho convicção disso, porque as pessoas querem também manter esse distanciamento, a família, às vezes, da pessoa surda, mas presencial nós teremos, são 32 unidades. Nós não temos equipe para essa cobertura presencial, mas em algumas teremos. O secretário municipal de saúde disse que a vacinação continua normalmente nesse fim de semana, tanto para a primeira dose quanto para a segunda. Lembrando que na capital, além dos grupos prioritários, também são imunizados trabalhadores da educação, dos ensinos fundamental e médio e pessoas com 59 anos ou mais. Agora a regra é a regra de 70-30, em que 70% das doses é destinada exclusivamente à faixa etária. Na faixa etária nós estamos em 59 anos, mas já estamos abrindo a agenda para segunda-feira para vacinação dos 58 anos na previsão já da quantidade de doses que recebemos.